A gente tem feito vários trabalhos em diabate técnico, nós já fizemos 12, nós fizemos Sindipuro e Sindicunelore. Sindicunelore, os nossos resultados são fantásticos. Em um período de 100 dias, a média 8,5 arrobas, 9,2 arrobas de ganho líquido, com rendimento de 59,59,5. Já o Sindipuro, o máximo que eu tive na média foi 58,5. Sindicunelore, 59,3 é minha média. Sindicunelore, 59,6 arrobas de ganho líquido, com rendimento de 60,5.